Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense onde já de cara vamos falar sobre Omar Alderete, zagueiro paraguaio de 27 anos de idade que segundo o jornalista Everton Guimarães do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais estaria no radar do Cruzeiro para 2025. E não foi só o Everton Guimarães que falou sobre isso o jornalista Jorge Nicola perguntou para o Alexandre Matos sobre essa situação e o Alexandre Matos simplesmente respondeu que não é a hora de falar sobre transferência e me chama atenção porque quando perguntam o Alexandre Matos, o que ele fala? Olha, não tem nada. Agora desta vez o Alexandre Matos simplesmente disse que não é hora de falar sobre negociações sobre o Omar Alderete de 27 anos de idade, para quem não sabe, é um jogador que é titular no Getafe da Espanha onde ele atua na primeira divisão do futebol espanhol. Um jogador de seleção paraguaia, não é titular na seleção do Paraguai mas mesmo assim é o cara que me chama atenção, mesmo assim é um jogador que vem se destacando e merece sim ficar de olho ali pelos olheiros do Cruzeiro. Renato, você acha que pode acontecer o Omar Alderete fechar com a Raposa? Olha, não é uma contratação fácil. O cara tem contrato por lá ainda longo e ainda é um cara que é titular do Getafe, então tem que pagar pela transferência do jogador e como ele tem 27 anos de idade, não espere que o Cruzeiro vá fazer um alto investimento por esta contratação e com isso a gente não espera também que o Getafe vá facilitar qualquer tipo de negociação por um jogador que hoje é titular da sua equipe. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Everton Guimarães e também do jornalista Jorge Nicola só que antes família, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento contamos demais com vocês. Agora confira o que eles têm falado sobre Omar Alderete no Cruzeiro Olha aqui pessoal, eu divulguei hoje lá na Band uma informação de um zagueiro que pode eu disse pode jogar pelo Cruzeiro em 2025. Recebi essa informação direto do Paraguai esse assunto foi destacado no ambiente de trabalho de um colega e ele me soprou trata-se de Omar Alderete, que é um zagueiro de 27 anos, atualmente ele atua pelo Getafe é da seleção paraguaia e convenhamos, não é novidade para ninguém que o Cruzeiro tem interesse em zagueiros, em lateral direito, em atacantes então o zagueiro paraguaio Alderete pode ser um dos zagueiros contratados então é isso aí minha gente, se pintar algum avanço sobre o Alderete ou qualquer outra informação de movimentação de mercado pelas próximas semanas a gente informa aqui e informa lá na Band também, fechou? Então vamos lá, um abraço! Ele chegaria para dar um novo peso ao sistema defensivo do Cruzeiro na próxima temporada tenho contado para vocês que o Cruzeiro não vai poupar esforços para melhorar o nível do seu time no ano que vem. Antes de gravar esse vídeo, ainda conversei com o Alexandre Matos perguntando especificamente sobre esse nome o Matos disse que não é hora de falar sobre reforços para 2025 Cruzeiro extremamente focado na decisão contra o Lanús nessa quarta-feira precisa vencer na Argentina para chegar à final da Sul-Americana ou pelo menos empatar e ganhar nos pênaltis Só para completar sobre o Alderete atleta formado no Serro Portenho com passagem pelo futebol argentino no Ginásia e no Huracan também esteve no Basel, no Hertha Berlin, no Valencia chegou ao Getafe em 2022 Quero te explicar Outro assunto que foi debatido no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais é sobre a situação do atacante Dudu de 32 anos de idade que chegou a ter o interesse de voltar a negociar com o Cruzeiro porém, após forte reflexão, a negociação foi por água abaixo Mesmo que a diretoria do Cruzeiro oficialmente negue que o Cruzeiro tinha um acordo com o Dudu o jornalista Everton Guimarães volta a repetir que o Dudu tinha conversas com a Raposa que só após a repercussão grande das informações a torcida vendo aquelas possibilidades de forma negativa eles desistiram de contratar o atacante de 32 anos de idade isso mesmo, se não fosse o torcedor para colocar um pouco de juízo na diretoria do Cruzeiro era perigoso que eles voltassem a negociar com o Dudu mesmo depois de tudo que o Dudu fez no meio deste ano quando colocava ali um acordo como certo com o Cruzeiro e desistiu de última hora e um jogador que não tem palavra também não tem espaço para jogar no Cruzeiro e ainda falando sobre o Dudu, o jornalista Tiago Fernandes trouxe a informação de que ele está na mira dos Emirados Árabes, lá do mundo árabe, os caras ricos e o Neon está interessado na contratação do jogador time que disputa a segunda divisão do futebol saudita ou seja, Dudu não deve ficar no futebol brasileiro uma notícia muito boa para nós que nos livramos de pagar um vencimento muito alto para um jogador que não está tendo retorno dentro de campo Dudu, o que eu tenho a te dizer é muito obrigado muito obrigado por evitar a loucura da Alexandre Marcos de ir atrás da sua contratação agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a opinião da galera do programa Os Donos da Bola sobre a situação do atacante Dudu Negou os caras, não tem nada disso não, é igual o negócio do Dudu o Dudu, presta atenção aqui, fecha no pai Vitão o Dudu já estava negociado com o Cruzeiro agora na semana passada para 2025 para 2025 deu aquela merda, ele não veio ele procurou o Cruzeiro umas 5, 6 vezes ele ficava ligando, pedindo o Cruzeiro chegou a fazer um acordo verbal para ele vir jogar aqui no ano de 2025 só que a repercussão foi tão negativa que agora o negócio melou geral já estava resolvido que ele jogaria no Cruzeiro a repercussão foi tão ruim que o negócio agora melou e parece que melou de vez aí o Cruzeiro nega aí você fala, não, não, o clube negou isso é onda, não é onda, isso é verdade uma pessoa do Palmeiras me confirmou ele já estava apalavrado não era nos mesmos moldes o Cruzeiro não topou fazendo os mesmos moldes só que o negócio travou então estava praticamente já estava acertado só faltava assinar só que a palavrar com o Dudu é um problema amanhã é dia de jogo do Cruzeiro nós estamos nos preparando para enfrentar o Lanús fora de casa por sinal o Lanús popou seus jogadores neste final de semana foi derrotado fora de casa e agora é a vez do Cruzeiro tentar se reerguer nesta Copa Sul-Americana tentar ganhar de novo a confiança do torcedor cruzeirense que está muito abalada sinceramente o torcedor não está acreditando na classificação do Cruzeiro mas desistir e deixar de apoiar o Cruzeiro nunca foi uma opção claro que a gente não vai se fingir de cego apoiar incondicionalmente sabendo que tem coisa errada acontecendo no Cruzeiro e a gente viu até os treinamentos o Cruzeiro se preparando com aquele estilo de jogo do Fernando Diniz com o campo reduzido toque bem coladinho ali um no outro e ainda não engoli que o Cruzeiro está com o Rafa Silva treinando com o restante dos companheiros mesmo após a expulsão de 3 segundos do jogador ah Renato esquece isso galera estou tentando engolir até agora essa decisão do Cruzeiro de manter o atacante Rafa Silva não sei se é porque não temos outro jogador de centroavante para essa disputa mas com o Lautaro Dias aparecendo já é uma opção mais real no ataque do Cruzeiro vamos aguardar e esperar mais detalhes e trazer também mais atualizações até o dia do jogo da Raposa agora família encerro por aqui o nosso conteúdo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal fica agora com o meu grande abraço fica com Deus e até a próxima fui